A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, se reuniu nesta quarta-feira com representantes das farmacêuticas Pfizer e AstraZeneca para esclarecer pontos dos processos de pedidos de uso emergencial no Brasil de vacinas contra a Covid-19. Na reunião com a farmacêutica Pfizer, a Anvisa esclareceu que, caso necessário, a empresa poderá justificar o eventual não cumprimento de todos os itens do guia para submissão de autorização temporária de uso emergencial de vacinas. A agência informou ainda que cada pedido de uso emergencial será avaliado individualmente, mas podem ser aproveitados estudos e dados já apresentados a outros países, inclusive aqueles já submetidos à agência para agilizar os processos. Já na reunião com o laboratório inglês AstraZeneca, ficou acordado que a Fiocruz, que é parceira do laboratório aqui no Brasil, deve fazer o pedido de uso emergencial do imunizante. Lembrando que o prazo para análise desse pedido pela Anvisa é de até 10 dias. A presidente da Fiocruz disse que a fundação vai fazer a entrega final de documentos à Anvisa para registro da vacina até o dia 15 de janeiro. Essa vacina, ela é não só eficaz, não só de alta qualidade, mas também uma vacina adequada para países de população do tamanho do nosso país. Já o laboratório União Química, que produz a vacina russa Sputnik, pediu autorização para iniciar testes clínicos da fase 3, que é a pesquisa com seres humanos. A Anvisa tem 72 horas para dar uma resposta. A Anvisa também alterou dois pontos dos requisitos mínimos para a submissão de pedido de autorização de uso emergencial de vacinas para a Covid-19. Agora passa a ser necessário apresentar somente informações sobre a previsão da quantidade de produto disponível para importação ou disponibilização. O outro ponto alterado diz respeito ao termo de consentimento a ser elaborado com os dados da vacina. A agência incluiu a sugestão de que seja usado o modelo simples disponibilizado pelo governo do Reino Unido ou outro modelo desenvolvido pela empresa em questão.